A temporada de 2020 e 2021 voltou praticamente para a era das duplas na NBA. Algumas já estão consolidadas como grandes favoritas, e outras novas estão se formando e brigando pelo seu espaço. E hoje iremos conferir algumas duplas que podem surpreender nessa nova edição da Liga. Salve, Marias e Minas do Basca! Meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Como toda a temporada, temos os favoritos ao título de campeão. E essa edição aqui não poderia ser diferente, porém temos alguns times que estão gerando uma certa expectativa em seus torcedores e também na mídia. E essa aqui, para quem não sabe, é a parte 2 desse vídeo. E as que eu não falo aqui, provavelmente eu já citei na parte 1 do vídeo. Então se você ainda não viu, eu vou deixar aí na descrição e aqui no card também, para depois vocês derem um check. E mais uma vez, eu conto com a ajuda de vocês para deixar o like aí no vídeo, para fortalecer aqui o nosso trabalho. E se você for novo por aqui, aproveite e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e uma playlist para ajudar os novatos no basquete. Sem mais relação, solta a vinheta e bora para o vídeo. O Dallas Mavericks possui uma das duplas mais promissoras da liga, onde conta com o Luka Doncic e o Kristaps Porzingis, dois jovens que prometem dar muito trabalho nessa temporada. O jovem armador, Luka Doncic, com seus 20 anos de idade, já se tornou um All-Star, e já brigou também pelo título de MVP na NBA. Muitos o apontam como o rosto da liga nos próximos anos, por sua incrível versatilidade em pontuar, com jogadas que vão desde stepbacks e excelentes infiltrações. Tanto que registrou na temporada passada, médias aí de 28 pontos por partida, com um aproveitamento de 46% nos arremessos de quadra e de 31% nos chutes de 3 pontos. Vale ressaltar que ele é um jogador que consegue criar e fazer bons passos para os seus companheiros de time, se tornando uma ameaça ainda maior quando está com a posse da bola. Porzingis, por outro lado, se destaca por ser um jogador de 2,21 de altura, com uma excelente mobilidade e atletismo, sendo bem difícil de se marcar quando entra no garrafão. E por ter também um arremesso confiável, tanto de 2 quanto de 3 pontos. E se não fossem os problemas de lesão, provavelmente ele teria registrado médias melhores do que 20 pontos por partida, com um aproveitamento de 42% nos arremessos de quadra e de 35% nos chutes de 3 pontos. Claro que o jogador com essa altura e envergadura também tem um papel importante no sistema defensivo, onde ele registra médias altas também em todos. Na temporada passada, eles ficaram em sétimo lugar na Conferência Oeste, claro que isso aí foi por conta das lesões, porém essa dupla saudável tem o potencial gigantesco de conquistar grandes feitos. O Boston Celtics vem há alguns anos tentando conquistar o seu 18º título de campeão, e está apostando todas as suas fichas na jovem dupla de Jason Tatum e Jalen Brown para isso. Uma das franquias mais competitivas, que sempre termina a temporada entre os 5 melhores da Conferência Leste, mas ultimamente não está tendo bons resultados nos playoffs. Porém a evolução do Jason Tatum está dando bastante esperança para os seus torcedores, por ter um vasto repertório de ataque em seus arremessos. Um jogador que consegue filtrar muito bem, seja com grandes enterradas ou simplesmente usando muito bem a técnica. Na temporada que ele se tornou um All-Star, ele teve médias de 23 pontos por partida, com um aproveitamento de 45% nos arremessos de quadra e de 40% nos chutes de 3 pontos. Tendo também um forte jogo defensivo, conseguindo aí fazer bons roubos de bola e dando bons topos. Jalen Brown é outro jogador que está evoluindo muito nesse elenco, e se destaca por ser muito agressivo em suas infiltrações. Mas nem sempre ele usa força para pontuar, pois ele tem um ótimo arremesso e muita versatilidade para finalizar as suas jogadas. Registrando médias aí de 20 pontos por partida, com um aproveitamento de 48% nos arremessos de quadra e de 38% nos chutes de 3 pontos. Apesar de ser uma dupla jovem, ambos têm a capacidade de marcar mais de 20 pontos por partida, e já mostraram ser bem confiáveis aí em momentos decisivos. E o motivo para estarem nessa lista é justamente essa projeção que ainda pode evoluir ainda mais e trazer esse tão aguardado troféu de campeão para o Boston Celtics. O Philadelphia Seven Sixers vem sendo assombrado pelos problemas de lesão há algum tempo, mas conta nessa temporada com as suas duas estrelas, Joel Embiid e Ben Simmons, para brigar pelo domínio da Conferência Leste. Na temporada passada, eles ficaram em sexto lugar, e foram varridos logo na primeira rodada nos playoffs. E o grande vilão para que isso acontecesse foi justamente os problemas de lesões que acabaram prejudicando a sua equipe. Hoje, o seu pivô já se mostrou ser uma grande ameaça para qualquer time, pois possui um estilo de jogo muito dominante dentro do garrafão. Ele também é um desses pivôs da nova geração, que possui um bom arremesso tanto de 2 quanto de 3 pontos. Registrando aí médias de 23 pontos por partida, com um aproveitamento de 47% nos arremessos de quadra, e de 33% nos chutes de 3 pontos. Tendo também um papel importante no sistema defensivo da sua franquia, registrando médias altas em tocos. Ben Simmons é um cara que pode se tornar um franchisor player. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, e eu vou deixar aí na descrição e aqui também no card, para depois vocês derem um check. Natalzão aí chegando, vejo você passar com seus parentes chatos para assistir os vídeos do canal. É verdade, quer dizer, às vezes não. Ele não é um cistinho, mas consegue fazer boas infiltrações, e usa sua altura e força para isso. Sua limitação é não ser confiável nos arremessos, onde ele mostra até uma certa insegurança nesse fundamento. Mas ele compensa isso muito bem, com a sua capacidade de criar e fazer bons passos para os seus companheiros de time. Registrando médias aí de 16 pontos por partida, com um aproveitamento de 58% nos arremessos de quadra, e de 28% nos chutes de 3 pontos. Essa é uma dupla que se complementa bastante, pois de um lado temos um cara que bate sem medo para dentro do garrafão, e quando preciso faz bons arremessos, e do outro lado um cara que consegue abastecer bem o seu companheiro de time, que não se limita apenas a passar a bola, mas também consegue ser um problema ofensivo para o time adversário. Portanto, se essa dupla não for desfeita por alguma troca, e se manter saudável, podemos esperar vê-los brigando por uma vaga na final de conferência. O Washington Wizards esse ano promete vir com tudo, pois montaram um elenco de peso, onde tem o ex-MVP Russell Westbrook e o All-Star Bradley Bill. Na edição passada, eles não conseguiram se classificar para os playoffs, mas após a sua recente contratação, já estão sendo cogitados como top 5 da sua conferência. Tem alguns jogadores que dentro de quadra parecem estar em outro nível, e esse é o caso do Russell Westbrook, que possui um estilo de jogo muito atlético e agressivo. E mesmo usando muito da sua capacidade física para pontuar, ele possui um arremesso sólido, registrando na sua última temporada médias de 27 pontos por partida, com um aproveitamento de 47% nos arremessos de quadra e de 28% nos chutes de 3 pontos. Por mais que muitas pessoas critiquem seu estilo de jogo, não podemos negar que um cara que mantém médias de quase triple-doubles é uma peça importante para qualquer time. Bradley Bill, ao longo dos anos, veio ganhando seu espaço, e com a ausência do John Wall, assumiu o papel de franchisor player. E tendo protagonismo do time, podemos ver o quão versátil ele se tornou, pois consegue criar seu próprio espaço para o arremesso com muita facilidade. Mesmo não sendo tão atlético como seu atual companheiro de time, o Russell Westbrook, ele consegue posterizar com muita facilidade seus marcadores, com um aproveitamento de 45% nos arremessos de quadra e de 35% nos chutes de 3 pontos. Podemos esperar que esse time consiga chegar nos playoffs sem muitos problemas, e arrisco a dizer que se eles conseguirem deixar de lado o ego e começarem a trabalhar bem em equipe, podemos sim esperar que eles nos surpreendam na pós-temporada. O Miami Heat, na última temporada, chegou nas finais da NBA, e espera repetir o feito, já que manteve o seu núcleo para essa nova edição, tendo seu líder, Jimmy Butler, e o seu jovem talento, Ban de Bayou. Eu não sei se podemos chamar eles de zebra, pois na temporada passada eles ficaram em quinto lugar, e passaram pelos grandes favoritos da sua conferência nos playoffs. E talvez o segredo para isso, foi que eles conseguiram converter um jogador como o Jimmy Butler, que tinha uma má reputação nos vestiários, para o líder do seu time. Jimmy Butler não é um cara com grande repertório de ataque, mas consegue pontuar muito bem, mesmo estando bem marcado e sofrendo contato. O mesmo podemos falar dos seus arremessos, que por mais que não seja a sua especialidade, sempre que é preciso, ele não costuma falhar. Registrando médias aí de 19 pontos, e com um aproveitamento de 45% nos arremessos de quadra, e de 24% nos chutes e 3 pontos. Ban de Bayou é uma das grandes promessas do Miami Heat, e afinal não é para menos, pois o jovem impressiona demais com seu estilo de jogo muito dominante. E eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre ele ser um prospecto para se tornar um jogador Hall of Fame. Se você não viu, vou deixar o card aqui para depois vocês derem um check. O fato é, hoje em dia temos pouquíssimos jogadores como ele, que conseguem posterizar qualquer jogador a qualquer momento. Ele ainda não desenvolveu o seu arremesso, mas compensa muito bem com o seu lado defensivo muito forte, que é o terror de qualquer atacante que tente infiltrar no seu garrafão. Registrando médias aí de 15 pontos por partida, com um aproveitamento de 55% nos arremessos de quadra, e de 14% nos chutes de 3 pontos. Uma dupla formada por um veterano e um jovem talento, que cresceram muito nesses playoffs. E por mais que não seja um cestinha, mantém um jogo sólido no ataque, e ambos são bons defensores também, e os seus pontos fracos, que são os arremessos, o seu elenco de apoio consegue suprir muito bem. Então podemos esperar vê-los brigando novamente por uma vaga nas finais da NBA. Galera, não me xingue aí nos comentários por eu ter deixado o James Harden de lado, mas como o futuro dele ainda está incerto, não teve como eu analisar. E se você achou as duas partes, deixe aí nos comentários quem são as suas duplas favoritas para ganhar o campeonato. E não esquece de deixar o like aí no vídeo pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E se você fanou por aqui, aproveita e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!